Tudo começou no dia 10 de maio, em 73 quando o clube foi fundado Ninguém os conhecia e muitos duvidaram, só porque eles tinham começado lá de baixo Foram conquistando aos poucos brasileiros, a ficha nem caía, até que um dia chegaram a conquistar O país inteiro, o país inteiro, momentos bons e ruins, aconteciam sempre Um eleito unido era o da Chapecoense, jogavam com amor e dedicação Mostraram as pessoas que futebol é união Subiu, subiu, virou um grande time, eles comprovaram que o céu é o limite Sempre estarão juntos, seja onde for, conquistarão o mundo por jogarem com amor Subiu, subiu, virou um grande time, eles comprovaram que o céu é o limite Sempre estarão juntos, seja onde for, conquistarão o mundo por jogarem com amor Uma fatalidade que não dá pra entender Ficou marcado e não dá pra esquecer Sempre me pergunto por que isso foi Aconteceu uma cena muito feia que eu não gosto nem de ver Momentos bons e ruins, acontecia sempre Um elenco unido era o da Chapecoense Jogavam com amor e dedicação Mostraram as pessoas, futebol é união Mesmo assim, temos que aceitar A dor é passageira, mas pra sempre eu vou lembrar O time de raça, força e união, elenco fabuloso, elenco campeão Subiu, subiu, virou um grande time Eles comprovaram que o céu é o limite Sempre estarão juntos, seja onde for Conquistarão o mundo por jogarem com amor Subiu, subiu, virou um grande time Eles comprovaram que o céu é o limite Sempre estarão juntos, seja onde for Conquistarão o mundo por jogarem com amor Essa é uma homenagem dos irmãos Kleber e Rodrigo Pra todos os familiares e pra equipe Chapecoense Segue de cabeça erguida e faz o seu caminho a sua melhor história Força Chapecó Força Chapecoense